Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores pela oportunidade e pelo espaço cedido para falar em nome dos profissionais de enfermagem da cidade de Blumenau. Gostaria de saudar os vereadores aqui presentes, saudar meus colegas de profissão aqui presentes, saudar o SESBLU, que é o Sindicato dos Empregados e Estabelecimento de Saúde de Blumenau e Região, e parabenizar a nova gestão pelo nobre trabalho e compromisso junto aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, em especial aos profissionais da enfermagem. Meu nome é Rony, eu sou pai, esposo, sou filho e sou técnico de enfermagem no hospital aqui da cidade. Sou um homem e venho aqui falar aqui com um certo privilégio, pois faço parte de uma categoria que é majoritariamente composta por mulheres. Mulheres essas que são mães, esposas, com duplas e triplas personalidades, jornadas de trabalho. Mães solteiras que muitas das vezes sequer conseguem tempo para estar com seus filhos, levaram para ter um momento de lazer ou cuidar de casa, porque estão, dia a dia, virando plantão e mais plantão para poder levar para casa o seu sustento e o mínimo de dignidade possível. Com salários hoje que não conseguem suprir nossas necessidades, nem estão de acordo com nossas qualificações, temos que recorrer em fazer duplas e triplas jornadas de trabalho em unidades de saúde com cargas horárias exaustivas, devido à complexidade e à demanda da nossa assistência. Temos em nossas mãos a responsabilidade de cuidar do maior bem, que é a vida. E como é desgastante estar acordado por 24 ou até 36 horas consecutivas com a responsabilidade de não errar uma dosagem de medicação, não errar uma administração de medicamento, e cuidar de agendas cirúrgicas, procedimentos, planejar o cuidado de assistência da saúde, etc. A enfermagem brasileira, senhoras e senhores, está definitivamente cansada, está doente, onde os maiores cidem que a classificação de estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde dos profissionais de enfermagem são doenças relacionadas a problemas osteomusculares, depressão, cansaço, ansiedade. A pandemia causada pelo vírus da Covid-19 mostrou para o Brasil e para o mundo o quanto nós, profissionais de enfermagem, somos importantes e quanto a enfermagem foi importante estando na linha de frente no combate ao vírus da Covid, pois acredito que se não fosse a enfermagem brasileira, o número que nós temos hoje no Brasil seria muito maior que 700 mil mortes, como temos hoje. E aproveito aqui também para homenagear os mais de 700 profissionais de enfermagem que perderam sua vida nessa luta no combate ao vírus. Profissionais esses que um dia saíram de casa deixaram pai, mãe, filhos em prol de cuidar da vida de alguém, de salvar a vida de alguém e nunca mais voltaram para casa. O dia a dia da enfermagem brasileira, senhoras e senhores, é desgastante por natureza, é exaustivo, mas foi na pandemia que isso ficou ainda mais evidente. Foi na pandemia que toda a sociedade brasileira reconheceu o importante trabalho prestado por nós, porque via nos noticiários da TV, eles viam dentro dos hospitais, principalmente, todo o esforço que estávamos fazendo para não deixar nenhum paciente desassistido e, consequentemente, vir a óbito. mesmo que, em muitos dos casos, isso não estando em nosso alcance, algumas dessas pessoas morriam. E a gente ficava triste, a gente sofria junto, porque perder um paciente também é perder um pouco da gente. A gente sente a dor do paciente todos os dias dentro das instituições, dentro do leito, junto com aquele paciente. Fomos reconhecidos. Homenagens no Brasil, no mundo, na janela de suas casas, era salva de palmas, mas foi no dia 4 de agosto desse ano que, enfim, veio o reconhecimento na prática. Foi aprovado o Piso Nacional da Enfermagem, uma remuneração digna e de acordo com a complexidade do serviço prestado pela enfermagem. Porém, no dia 4 de setembro, em pleno domingo, na véspera de receber o tão sonhado piso salarial, a enfermagem sofre o golpe. O Piso Salarial Nacional da Enfermagem foi suspenso por 60 dias depois de uma decisão do STF. De heróis da pandemia, nossa luta pôde nos levar a vilões do Brasil, pois, se não houver a indicação de uma fonte de custeio para o pagamento do piso, seremos considerados como a profissão que vai quebrar o país, destruir a saúde, desempregar milhares de profissionais e outros absurdos que beram terrorismo. E a gente sabe que isso não é verdade. Senhoras e senhores, somos a profissão que está cuidando do ser humano desde o nascimento até o último dia de vida. Provavelmente, será o rosto de um profissional da enfermagem que todos aqui irão ver no seu último dia de vida. E como profissional da enfermagem da cidade de Blumenau, venho aqui hoje, nessa tribuna livre, para pedir aos senhores vereadores o apoio que nossa categoria precisa. O apoio que nossa categoria precisa para continuar na luta nacional. Contamos com vocês e estejam cientes que estaremos aqui, estaremos prontos para atender toda a população, pois jamais viramos as costas para a população brasileira e esperamos não virar nunca, mas esperamos também reconhecimento e o apoio das senhoras e dos senhores aqui presentes. Muito obrigado.